No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar com uma só intenção, uma só visão A presença de Deus Até aqui Olha Jesus descendo, já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, um cheiro suave tá tendo Como em Atos 2 a tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Estourobo e sopim, já posso sentir o fogo de Deus ardendo tudo aqui Ele já está presente, aquele arrepio eu já posso sentir E eu não vou parar E até que o Senhor venha eu gastarei minha vida em teu altar Nada mais importa Eu já consigo ouvir o som do café inteiro batendo a porta Deixando entrar A casa é sua e o que é ruim hoje eu deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada esperando para dançar Espírito, Espírito que desce como fogo Como em Pentecostes Deus passa algo novo Presença poderosa eu sinto dentro do meu corpo Oh majestade santa eu me prostro, cubro meu rosto Eu quero a sua presença eu não vou parar de buscar E até que o céu encontre a terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti já estou a regozijar Línguas repartidas de fogo eu já posso falar Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro sua vida tendo Com meia dos dois a tua presença eu tô querendo Tento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Ninguém não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Tu tava onde? Por favor não se esconde Mas te chamei pelo nome Por você eu rasguei o véu Tava perdido sozinho te guiei de volta ao caminho do céu Céu, 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 céu Recado tentou afastar eu te trouxe de volta livrando do réu Céu, 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 céu Essa terra manda leite mel Deus já procurei isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor de verdade O meu passado já não mais importa Pra mim foi ele quem abriu a porta Viver Cristo nele está até morrer Contigo para sempre eu vou viver Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Com meia dos dois a tua presença eu tô querendo Lento e impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado em si Eu só quero saber da sua presença na minha vida Mais do que eu esperava além do que eu conhecia Ele me amou o primeiro olhar que disse Eu nem sabia Eu nem sabia Eu como Daniel Quero te conhecer mais e mais Até que um dia possa te encontrar no céu Cabo pode esperar sentado Eu só me dobro ante o Deus do Israel Mesmo na cova dos leões Ele tava comigo Eu não temo cruel Eu quero mais Daquele que mexe de vida sabe me amar muito mais que meus pais Tudo se fez novo Meu coração como uma oferta mantém em mim aceso o seu fogo Um vaso na mão do olheiro se necessário que me faça de novo Nasci pra isso eu quero te adorar Minha vida eu coloco em teu altar Menos de mim Mais de ti Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume O cheiro suave tá tendo Tomem a tus dois A tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim Olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora Tons olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Yeah Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume O cheiro suave tá tendo Tomem a tus dois A tua presença eu tô querendo Esse impetuoso sim Olha Jesus descendo Tomem a tua presença eu tô querendo E aí